Vem comigo, vem comigo! Leonardo, me solta! Grado, o que você quer? Eu quero dormir com você. Não vou pensar. Eu não caio mais nessas suas chantagem. Pode parar. Então, você não quer mais ver o Joaquim? É uma pena. Ele tava gostando tanto de ficar com você. Não parava de falar na oficina, nos carros customizados. Olha só. Eu quero que você entenda se eu ainda olho pra sua cara. É por causa do meu filho, entendeu? Meu filho. Nosso filho. Fruto do nosso amor. Amor? Que amor, Leonardo? O que você entende de amor? Amor pra você é o quê? Ficar me seguindo como você fica me seguindo? Isso é amor? Sabe que quanto mais você reluta, mais eu quero ficar com você. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você, Leonardo. Entendeu? Nojo, Leonardo. É isso que você merece. O que acontece? Jaque? O que aconteceu com você? Jaque, explica. O que que aconteceu? Eu... Eu fui assaltada. Não levaram nem sua bolsa. Não. Eu... Eu... Eu reagir. Eles fugiram. Foi isso. Nós vamos... Eu vou te levar pro hospital agora. Não, não, não. Não. Foi só uma pancada. Uma pancada? Jaque... Você tá machucada. Já... Nós vamos pra delegacia. Vai fazer um B.O. Não, não. Eu... Eu nem lembro a cara deles, Rafa. Não. Não, mas tudo bem. Fica registrado. Se eles tentarem fazer de novo, pelo menos... Não. Rafa. Eu já falei não. Eu não quero. Eu não vou. Tá bom. Vamos pra oficina. Eu... Sei lá. Eu passo um gelo aí pra você. Vem cá. Ai. Ai. Não tem medo não. Pode passar. Não tá doendo? Tá. Mas é suportável. Acaba logo com isso. Vai. Você é forte, hein? Jaque Graxo. Eu sou forte não. Vocês homens que são fracos demais. Qualquer dor é um drama. Peraí. Epa. Alguém sentiu dor. É. É o... É o meu braço. Eles machucaram o seu braço também. Não. É... Foi na hora que eu caí. Relaxa. Você não tá mentindo pra mim, Jaque. Tá? Eu já disse que não. Por que que eu menti pra você? Por causa do seu marido. Leonardo. Ele não tem nada a ver com isso? Eu falei o nome do Leonardo aqui? Não. Falei? Então, pronto. Ele não... Ele... Ele não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que ir à polícia. Não vou. Já que eles não te bateram, fora. Então, tá aí. Eu não posso ir à polícia. Eles podem querer se vingar e começar tudo de novo. Não é isso. Esses caras têm que ser presos. Eles têm que aprender nunca mais a meter a mão numa mulher. Rafa, eu já decidi. Eu não vou na polícia. O que que você tá escondendo de mim? Olha. Obrigada por cuidar de mim, tá? Onde você vai? Vou embora. É melhor pra nós mesmos. Jaque. Pera, Jaque. Eu vou te levar. Calma aí.